O Rio Grande do Sul ainda tem um longo caminho pela frente para a recuperação um mês depois do início das enchentes que atingem o estado. O trabalho, no entanto, deve ficar um pouco menos difícil a partir de agora. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para os próximos 10 dias é de tempo predominantemente seco com pouca chuva. O mês de maio foi o mais chuvoso desde 1916 em Porto Alegre. Até agora as enchentes causaram 169 mortes e tiraram 600 mil pessoas de casa. E a gente vai ao vivo conversar com a repórter Paula Neymann. Ela está na zona norte da capital gaúcha. E para quem está na nossa live no canal do YouTube da Band News FM, nas nossas redes digitais, pode ver que a Paula está em deslocamento. Obviamente que não está dirigindo, está no banco do motorista, não está dirigindo, está no passageiro, circulando pela zona norte da capital gaúcha. Paula, bom dia para você. Muito bom dia, bom dia a todos. Exatamente, estamos em deslocamento. Não conseguimos chegar ainda no local onde nós pretendemos chegar. Em função de que a água ainda nas estradas, aqui, nesse momento estamos na BR-390, na PUE, então. Tendo a nossa acessar um local onde mais de 37 casas serão destruídas pela prefeitura, visando arrumar um dique. O dique Sarandi, que foi rompido, então, em três pontos diferentes. E tem casas, pessoas que moram em cima desse dique e também nos lados desse dique. Em função disso, a prefeitura, então, precisou retirar, remover essas casas, realmente fazer uma destruição dessas casas, que em geral são de madeira. 37 famílias, então, receberão uma verba para fazer, para comprar, então, outra casa em outro local aqui de Porto Alegre. Porém, apesar de que só 37 pessoas serão, então, receberão essa verba, mais de 155 famílias moram à deriva desse dique. Essas 37 são apenas as casas que realmente atrapalham ali, então, para que a prefeitura consiga fazer essa obra. Porém, muitas outras famílias são afetadas com essas águas dos ricos e não receberão essa verba da prefeitura. Então, a nossa reportagem, nesse momento, está se colocando, tentando chegar na Vila Nova Brasília, que fica no bairro Sarandi, aqui na Zona Norte, para tentarmos entender, então, essa situação, como estão sendo feitas, então, a situação para a retirada dessas casas, onde estão as famílias, como as pessoas estão vivendo. E a gente segue por aqui, então, tentando essa série de local e depois atualizamos aqui na Banquinhos a situação dessas famílias por aqui. Deixa eu perguntar aqui para o nosso ouvinte, que a gente aqui está numa situação confortável, né, num estúdio, com fone de ouvido, e está entendendo muito bem o que a Paula está dizendo, mas o sinal está um tiquinho prejudicado, então, para quem está em condições um pouquinho mais adversas, no carro, por exemplo, ou lavando louça, está dando para entender? Manda só uma mensagem, está sim, ou não, não está não, porque a gente vai continuar conversando com a Paula aqui pelo 999-592-100. Ó, já chegou. Dá para entender, sim. Não dá para entender, não. E agora? As duas primeiras mensagens. O áudio está bom. Tá, então, beleza. Vamos nessa. Ô, Paula, você disse que essas casas vão ser desapropriadas, vão ser destruídas, e as famílias vão receber uma verba compensatória. Tem algumas perguntas. Que tipo de bairro é esse? É uma comunidade? É um bairro de classe média? E qual será o tamanho dessa compensação? Qual será o dinheiro que essas famílias vão receber? Porque não é exatamente a coisa mais barata do mundo você encontrar uma nova casa, se o dinheiro não bastar, né? A gente já tem essas informações? Então, essas casas ficam, então, à deriva desse DIC, é um local bastante vulnerável, Então, onde moram pessoas que realmente vivem em extrema vulnerabilidade. Então, enfim, por isso que essas pessoas precisam morar ao redor desse DIC. Essa água está sempre que chove a água, sobe um pouco na casa dessas pessoas. Mas, dessa vez, realmente, as casas foram derrubadas em função dos furos nesse DIC. A prefeitura disponibilizará cerca de 140 mil para cada família para essas novas casas. Para conseguir comprar uma casa realmente boa em outras regiões, aqui de Porto Alegre, precisaria, sim, de um auxílio financeiro maior. Mas, nesse momento, a prefeitura disponibilizará esse valor, 140 mil reais por família. É. Sei lá, né? Tem que ver que casas são essas que estão sendo derrubadas. 140 mil hoje não é dinheiro para você comprar casa em lugar nenhum, né? É. A não ser numa zona rural, num lugar muito afastado. Mas, enfim, não é, certamente, não é uma situação das mais confortáveis. O Coutinho falou mais cedo que esse mês de maio foi o mais chuvoso em Porto Alegre desde 1916. Eu só vou acrescentar aqui que eles começaram a medir as chuvas em Porto Alegre em 1916, tá? Então, é o mais chuvoso da história. A gente não sabe se houve algum mais chuvoso antes porque não tinha ninguém medindo. Mas, desde que a milimetragem das chuvas passou a ser contada aqui no Brasil, em Porto Alegre, em especial, nunca houve um mês tão chuvoso. E qual foi o campeão até agora? O ano passado. 2023, quando Porto Alegre atingiu a marca de 447,3 milímetros de chuva. Não foi nem o mês de maio, tá? Esse foi o mês de setembro. Então, esse maio já é, ainda não acabou, né? Mas já é o mês mais chuvoso entre todos os meses de toda a história de Porto Alegre desde que a gente começou a medir as chuvas. Já dá pra sentir que o tempo tá mais seco por aí, Paula? Tô vendo que o tempo tá bem nublado, mas não vejo gotas de chuva no vidro do carro. Tem, então tá bem nublado, mas não, não tem chuva, não. As previsões, inclusive, avisam que os próximos dias serão realmente secos aqui no Rio Grande do Sul. Tá uma neblina bem forte, mas normalmente tem um ditado que o Gaúcho fala, que a gente chama essa neblina de serração, né? E a gente fala que serração que baixa é o sol que racha. Então, normalmente, quando essa neblina tá bem forte por aqui, é porque é a tarde, então a gente vai ter um sol mais forte também. Normalmente, esse sol vem aliado com o frio, mas sem chuva por aqui. Obrigado, Paula. Bom trabalho pra você. Pra nós. Bom, vamos lá. Mês mais chuvoso, medição provisória. Maio de 2024, 477 milímetros, seguido por 447 milímetros, que foi o que choveu em setembro de 2023. E só na terceira colocação aparece a chuva da famosa enchente de 1941, quando choveu, ou choveram, 405 milímetros naquele mês de maio. Então, esses são os meses mais chuvosos da história de Porto Alegre. Já temos um recorde garantido. Além de tudo, né, Megalho, o que chama a atenção também e é assustador, é que no ano passado foi em setembro o recorde, nesse ano, em maio. E são meses em que, tradicionalmente, a gente já tá fora do verão, não é aquela pancada típica de verão, e um em maio, o outro em setembro. Duas épocas completamente diferentes. É assustador como o planeta tá doente. Tá, tá. Como a gente tem batido recorde atrás de recorde extremos, né, sempre extremos. Foi há dois anos que Londres atingiu pela primeira vez a temperatura de 40 graus, lembra? Que pra gente é brincadeira de criança, mas lá morreu um monte de gente de desidratação, nunca tinha acontecido. Recordes de temperatura batidos ano após ano, no Brasil, nos Estados Unidos, secas como a gente nunca havia visto na região amazônica. E preparem-se, tá, porque geralmente países continentais sofrem com extremos opostos. Muita seca de um lado, muita chuva de outro. A gente já teve a seca no Amazonas, e do outro lado a chuva em Porto Alegre. Os Estados Unidos viveram recentemente isso quando Nova Iorque ficou debaixo d'água, uma cena que a gente nunca tinha visto, ao mesmo tempo em que as matas pegavam fogo na Califórnia, lá do outro lado do país. Então, não é bonito, aparentemente a conta chegou mesmo, né? Tudo aquilo que os cientistas avisaram que aconteceria, infelizmente está acontecendo. Bom, ainda sobre o Rio Grande do Sul, o governo federal lança o maior pacote de auxílio à tragédia, com iniciativas nas áreas de crédito e financiamentos. Quem tem os detalhes de Brasília é João Pedro Mello. O presidente Lula anunciou mais um pacote do governo federal para auxílio no enfrentamento do desastre climático no Rio Grande do Sul. A medida libera mais de 15 bilhões de reais em crédito para empresas afetadas pelas enchentes no Estado. Segundo o Palácio do Planalto, esse é o maior pacote já anunciado para o enfrentamento da tragédia, com recursos direcionados para os setores da indústria, agronegócio e comércio. O presidente Lula reiterou que o país deve muito ao Rio Grande do Sul e que não vão faltar recursos para a reconstrução do Estado e para auxílios à população gaúcha. O Brasil deve muito ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um Estado que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa economia, com a nossa cultura e não merecia o que aconteceu. E nós, então, temos a obrigação de ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar. É esse o compromisso nosso com o povo gaúcho. Bom, a gente vai voltar agora ao vivo a Porto Alegre porque um dos principais serviços de transporte da cidade deve ser retomado hoje na região metropolitana. Quem atualiza, traz mais detalhes para a gente, é a Michele Silva. Bom dia para você, Michele. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Megale. Eu falo aqui da estação Matias Velho, em Canoas, onde a gente acompanha aqui toda a movimentação já por conta de uma novidade para quem se desloca aqui na região metropolitana. A Trinsurbe, ela anunciou ontem que está fazendo, que está começando a partir desta quinta-feira de feriado, os trilhos humanitários por aqui. O que consiste? Que as pessoas possam pegar os trens da estação Matias Velho até a estação Novo Hamburgo. Isso contempla cinco cidades aqui da região metropolitana. Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, também Novo Hamburgo e também São Leopoldo. Cidades que foram bastante afetadas por conta dos alagamentos e que agora tem essa novidade, esse facilitador do deslocamento. Para se ter uma dimensão da importância da Trinsurbe, da importância do metrô aqui para a região metropolitana, ele conecta, antes das enchentes, principalmente conectava, Porto Alegre a todas essas cidades que eu citei. Então, ele tem uma importância muito significativa. Outro dado que também contribui para que a gente entenda a importância da Trinsurbe e aqui do metrô é de que, normalmente, em um dia comum, 110 mil pessoas pegam trens da Trinsurbe para se deslocar pela região metropolitana. Essa operação foi muito reduzida após as enchentes, vale lembrar, ficou com a capacidade reduzida e depois acabou fechando totalmente por conta dos alagamentos. O pátio de estacionamento da Trinsurbe foi bastante afetado porque ele fica no bairro Maitá, aqui em Porto Alegre, que, inclusive, ainda está alagado. A nossa reportagem tem trazido as histórias de moradores que estão passando por seríssimas faculdades por lá. E a Trinsurbe foi bastante afetada por conta disso. Cerca de 160 milhões de reais foram destinados do governo federal para que a empresa pudesse reguer, pudesse iniciar esse processo de reconstrução com esse valor inicial. Então, é uma operação muito importante que tende a contemplar cerca de 30 mil pessoas que se deslocam todos os dias aqui em Porto Alegre. Outra operação interessante, para a gente destacar também, foi uma anunciada pelo ministro Silvio Costa Filho, ontem, com exclusividade para a Band, ele mencionou a ampliação dos voos comerciais aqui em Canoas, de 5 para 10. Então, é uma ampliação significativa, algo que vai contemplar principalmente a segunda etapa desses voos comerciais emergenciais aqui de Canoas, da base aérea de Canoas, e as companhias aéreas também estão já avaliando os novos destinos dessa segunda etapa dessa operação de voos comerciais emergenciais, que deve começar a partir do dia 10 de junho. Valeu, Michele. Bom trabalho para você, havendo novidade, é só avisar. Combinado. E o governo autorizou a compra de 300 mil toneladas de arroz importado num pregão, marcado para quinta-feira da semana que vem. O produto será empacotado em um rótulo com a marca do governo e deve chegar ao consumidor em setembro. O preço vai ser tabelado, R$ 4,00 o quilo. A medida anunciada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é criticada por produtores. A diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Andressa Silva, alerta sobre os riscos para o setor. Uma medida desnecessária do ponto de vista de abastecimento e uma medida que pode desregular o mercado, uma vez que vai aviltar os preços praticados e pode vir a desestimular o produtor com relação ao plantio da próxima safra. Uma portaria autorizou a Conab a gastar até R$ 1,7 bilhão com importação do alimento. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, o objetivo do leilão é evitar abuso sobre os consumidores. O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa. E ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados e eu acredito que a partir de 30%, 40 dias já está chegando. A Frente Parlamentar da Agricultura classificou como propaganda e abuso de poder a rotulagem do arroz importado com a marca do governo federal. O presidente da Conab, Edgar Preto, defende, no entanto, a medida. É necessário colocar uma embalagem especial porque esse arroz já está determinado, a decisão do governo, de que não será vendido ao consumidor por mais de R$ 4,00 o quilo. O arroz importado será destinado a pequenos varejistas e mercados. A Conab deverá estabelecer um limite máximo de venda por comprador e por consumidor. O governo afirma que decidiu trazer o produto de fora para evitar a especulação de preços depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Aliás, o governo comprará arroz não só de países do Mercosul, como foi inicialmente proposto, mas de qualquer país que participar do leilão. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional do grão, mas, segundo os produtores, a decisão foi precipitada, já que 90% da safra já tinham sido colhidos antes das chuvas. Entre 25 de abril e 28 de maio, o valor médio do pacote de 5 quilos, tipo 1, subiu 11,3%. O preço foi de R$ 22,90 para R$ 25,40. A gente falava na abertura do jornal, hoje é dia de Corpus Christi, feriado em algumas cidades, ponto facultativo em outras regiões do Brasil, e a festa católica é marcada por procissões, nas quais os fiéis andam em cima de tapetes coloridos feitos de sais e serragem. A cidade de São Gonçalo... Em Caraguá tinha isso aí, Coutinho? Não. Em Orofino tinha. Tinha. Todo ano era tão bonito. Era lindo, né? Como é bem feito aquilo. Eu sempre me perguntava como é que as pessoas conseguiam fazer aqueles desenhos com serragem. É lindo, maravilhoso. Colorido, maravilhoso. Será que essa tradição existe ainda? Existe. Em várias cidades. Com serragem. Com serragem. A cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem o maior desses tapetes. E a gente tem ao vivo o repórter Daniel Henrique para falar mais dessa tradição, né, Daniel? O maior tapete fica em São Gonçalo. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia, pessoal. Bom dia também para quem está nos acompanhando. E são esperadas cerca de 100 mil pessoas nessa celebração de Corpus Christi lá em São Gonçalo, que é um município que fica aqui na região metropolitana do Rio, que inclui a confecção do maior tapete de sal aqui da América Latina. E para isso, vão ser usadas 52 toneladas de sal. E nesse ano, os temas dos tapetes são Eucaristia, Ano da Oração, Sínodo, que tem o significado de reconciliação, e também os desenhos dos padroeiros das paróquias da cidade. Ao todo, vão ser mais de 230 tapetes de sal, que é uma tradição que virou patrimônio público, cultural e religioso lá de São Gonçalo. E a celebração também vai contar com apresentações de bandas, vai ter uma exposição de fotografias, e também uma Santa Missa que vai ser celebrada às 4 horas da tarde. E aí, depois dessa Santa Missa, começa a tradicional procissão, que vai percorrer 2 quilômetros com os fiéis, e ao final vai ter a também tradicional bênção, que vai ser realizada para quem vai acompanhar esse dia de Corpus Christi lá em São Gonçalo. Muito bom, muito bom. Mande fotografia aí, você que está em qualquer parte do país, mande a fotografia dos enfeites de rua, dos tapetes. Eu estava vendo agora em São Paulo um tapete mesmo. Tapete que foi estendido em alguma avenida, não sei exatamente qual. Não é serragem, é tapete. Não, é um tapete mesmo. A gente estava acompanhando na live, aí é serragem. Não, aí é. Mas aí é uma cidade histórica. É, talvez Ouro Preto, pelas ladeiras. Ouro Preto é uma cidade que tem muita subida e nenhuma descida, né? Olha lá, ali ó, Ibitinga. Onde é Ibitinga? Interior de São Paulo, né? Sim, tem. Eu me lembro, você sabe, você chegou a disputar. Eu estou vendo no SPTV, tá? Para dar a fonte aqui, com o apresentado pela Sabina Simonato. É, e também na nossa live, temos várias mensagens. Você chegou a disputar algum Juca? Jogos Universitários de Comunicação e Artes? Sim, em Piraju. Em Piraju tinha. É verdade. E era sempre no Corpus Triste. Corpus Triste. Corpus Triste. É Corpus Christi. Exatamente. É verdade. Era nessa época e sempre tinha algumas ruas fechadas, enquanto jovens como nós, já fomos um dia, disputávamos competições esportivas e outras competições não tão saudáveis assim, né? Corpus, a gente ia tão duro, mas tão duro para o Juca, que o dinheiro ia todo para comprar... Chá. Isso. Aquele chá chamado Baianinha. Então não sobrava dinheiro para... Enfim, coisas que costumam ser importantes como comer. E a gente ia numa pizzaria lá de Piraju e ficava esperando as famílias acabarem suas pizzas para pegar os pedaços que sobravam. Olha que miserê, cara. Olha a chuventude. Enfim, mande fotografias aí dos enfeites da sua cidade. Dizem que Santana do Paranaíba tem uma das mais bonitas do Brasil, escreve o Davi Reis. E Bitinga, lembra que o Rômulo é a terra do bordado, é isso aí. Na Guatemala, Mega, escreve o Sérgio Paixão, fazem os maiores tapetes de serragem do mundo. Quando o Papa foi a Guatemala, eles cobriram o caminho do aeroporto até o centro com um tapete de serragem. Ele mandou uma fotografia maravilhosa desse enfeite que fizeram lá na Guatemala. Ibitinga é a cidade do bordado ao lado da minha linda Itápolis. É o Wesley que escreve Aqui não é serragem, é tapete de sal, São Gonçalo. Quem está escrevendo é o... José Ricardo. E gente boa essa mina. Quem é gente boa? Não sei quem é gente boa, mas é o... Quem está escrevendo aqui é o Gente Fina também. Fê. 999592100, mande a sua mensagem aqui para a Band News FM neste feriadão. Bom, na cidade de São Paulo, o Corpus Christi também é o momento de duas mobilizações, que já fazem parte, né? Já são tradições no calendário da capital paulista. Hoje é dia da marcha para Jesus, domingo tem a parada do orgulho LBTQI a mais. Tiago Muniz tem os detalhes. Bom dia, Muniz. Bom dia, Megale. Bom dia a todos. E antes, só informação e prestação de serviço, né? O Juca é realizado neste ano em Boituva, no interior de São Paulo. Boituva, a cidade dos paraquedas. É muito bom, né? Exatamente. Bem mais perto. O Pirajú é longe, mas o Pirajú é longe pra burro. Boituva fica uma horinha daqui. Não deixa de ser uma tradição de Corpus Christi também. Também. Realização dos Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Enquanto isso, na capital paulista, hoje é dia de marcha para Jesus. Então, até antes da gente falar do evento em si, um aviso para quem precisa circular pela capital paulista, especialmente ali na região da Luz, no caminho para a Zona Norte, indo para a Praça Heróis da Feb, temos interdições no trânsito ao longo dessas vias. Porque cerca de 2 milhões de pessoas são esperados aí para passar pela Marcha para Jesus, um evento tradicional, como o Megale disse, já se integrou ao calendário da cidade. Então, os católicos celebram aí o Corpus Christi e os cristãos, incluindo os católicos também, podem se unir aí à Marcha para Jesus, a 32ª edição neste ano, e que, como também a própria parada será, terá uma conotação política, especialmente neste ano de eleições. O prefeito e pré-candidato à reeleição na cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, confirmou presença, deve discursar no evento, assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Haverá um representante do governo federal na mobilização, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que já havia representado o presidente no ano passado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve nas edições entre 2019 e 2022, quando era presidente, não deve estar presente, devem estar no evento também o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. A marcha em si começa às 10 da manhã, mas a gente tem a concentração de muita gente já ao redor da Estação da Luz. Segundo a organização, mais de 15 mil caravanas vindas de diversas regiões do Brasil se inscreveram, oito trios elétricos vão desfilar. O tema dessa edição será Dupla Honra, uma referência a um texto bíblico do livro de Isaías. No domingo, como também tem se tornado uma tradição, já é uma tradição, no domingo do feriado de Corpus Christi, que é sempre numa quinta-feira, teremos a Parada do Orgulho LGBTQIA+, que tem também um tom político aí nas presenças que serão marcadas, como, por exemplo, os principais adversários de Ricardo Nunes na Corrida Eleitoral de São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL e Tabata Amaral. Eles não devem ir à marcha para Jesus, mas estarão na Parada LGBTQIA+, que começa no domingo, às 10 horas, e aí, como é tradição, percorre a Avenida Paulista. O tema deste ano da Parada é basta de negligência e retrocesso no legislativo. Vote consciente por direitos da população LGBT+. O início do desfile dos trios elétricos está marcado para o meio-dia e meia, mas, a partir das 10, a apresentação oficial do evento acontece com a mestra de cerimônias, apresentadora oficial da Parada, a drag queen, Tchaca, vai dar boas-vindas ao público no primeiro trio. Portanto, hoje, marcha para Jesus, domingo, Parada do Orgulho LGBTQIA+, na Avenida Paulista. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vós chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles faria aliança eterna. Esse, portanto, aí, de onde sai do livro de Isaías, o Megali recitou, portanto, os versículos que baseiam o tema da marcha para Jesus. Leio Tiago. E com o policiamento reforçado, a Operação Corpus Christi é iniciada nas rodovias federais. Fala Daniel Martins. A Polícia Rodoviária Federal realiza até domingo uma operação para a prevenção de acidentes nas estradas durante o feriado de Corpus Christi. A principal infração a ser combatida pela instituição é a ultrapassagem proibida. Segundo dados da PRF, entre janeiro e abril deste ano, a ação resultou em 519 mortes no Brasil. Além disso, foram registradas 113.360 infrações nos primeiros quatro meses deste ano, 9% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando foram registradas cerca de 104 mil infrações. Aliás, estava vendo aqui na TV também a Castelo Branco, que é uma rodovia que liga São Paulo ao interior do estado. Um pesadelo para quem está tentando sair da cidade agora. Aumentam a... E daqui a pouquinho, no horário local, a gente traz as informações sobre todas as estradas pelo Brasil. Em outro assunto, aumentam as internações por síndromes respiratórias no país, especialmente por causa da gripe do Rio de Janeiro. Ana Beatriz Tavares. A Fundação Oswaldo Cruz volta a alertar sobre o número de internações por síndrome respiratória aguda grave, especialmente por influenza A. A informação faz parte da nova edição do Boletim InfoGripe, divulgado nesta quarta-feira. De acordo com o estudo, no caso da influenza A, a situação é de reversão e de interrupção no crescimento na região nordeste, com o início de queda em outros estados. Entretanto, o centro-sul do país apresenta um número maior dos estados que continuam com o aumento. O estudo ressalta ainda que, em função da situação do Rio Grande do Sul, os dados das semanas recentes devem ser analisados com cautela. vai ficar para a semana que vem a votação no Senado que trata da taxação de compras internacionais de até 50 dólares. Rafael Procópio. Ficou para o pós-feriadão a apreciação pelo Senado do texto que trata do projeto Mover de descarbonização da produção industrial de veículos no Brasil. O texto também tem uma emenda considerada como um jabuti que impõe uma taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. A ideia era de que o texto já fosse aprovado no Senado nesta quarta-feira após aprovação simbólica na Câmara dos Deputados na terça-feira. No entanto, por falta de acordo entre os senadores, as articulações continuarão durante o feriado e o final de semana. Na questão da taxação, hoje em dia, compras de até 50 dólares não são taxadas. O que incide sobre elas é o ICMS Imposto Estadual de 17%. Compras acima de 50 dólares são submetidas à taxação federal de 60% sobre o valor. O Congresso conclui a sessão conjunta e aprova créditos suplementares para vários órgãos federais de Brasília. Márcio Rocha. Diversos órgãos federais, como o Ministério Público e o Exército, vão receber recursos financeiros depois que o Congresso Nacional concluiu a votação dos projetos de lei que abrem créditos extras. Dessa maneira, a sessão conjunta que analisou vários vetos presidenciais, como os que tratavam dos trechos da Lei de Segurança Nacional e da saída temporária de detentos, foi encerrada. Assim, vetos que tratam da flexibilização de registros de agrotóxicos, da retomada do programa Minha Casa Minha Vida e do despacho gratuito de bagagens não tem data para serem analisados. Ao todo, foram dez textos de autoria do Congresso Nacional que foram votados na sessão conjunta de deputados e senadores. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 termina amanhã. Você acredita que eu ainda não fiz a minha? É tão simples fazer a minha porque eu faço simples. É, é. É tão simples que eu deixo para o último momento. Não, eu também. Eu me arrisco, mas você já fez. Estranhamente, eu terminei a minha ontem. Ótimo. Dois dias antes do prazo. Entreguei para a contadora, né? Estou contando que agora a parte dela vai ser feita. Você sabe que nós estamos aqui, mas hoje é feriado, né? Então, por isso que eu fiz isso ontem. Mas acho que os contadores estão trabalhando nesse feriado, né? Ah, provavelmente. Porque esse é um feriado que infelizmente para essa categoria não vai rolar. Não vai, não vai. Eu vou fazer a minha hoje quando eu chegar em casa. Custe o que custar. Apenas os contribuentes do Rio Grande do Sul devido às enchentes no estado é que terão mais tempo para acertar as contas com o fisco. Diego Barreto. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina amanhã. Exceto para moradores de 336 cidades do Rio Grande do Sul que podem prestar contas com o Leão até o dia 31 de agosto. De acordo com a Receita Federal, pouco mais de 37 milhões de pessoas já entregaram o documento. Até o momento, o órgão estima que mais da metade dos contribuintes têm impostos a restituir, o que corresponde a um porcentual superior aos 60%, enquanto cerca de 20% terão impostos a pagar. O primeiro lote da restituição será depositado na sexta-feira. Os dados do Caged saem acima das expectativas. Angelus Fire. O Brasil criou pouco mais de 240 mil vagas formais de emprego em abril. Os dados do Caged e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado superou as expectativas do mercado. No acumulado do ano, o país se aproxima de um milhão de vagas formais abertas. Em abril, todas as regiões brasileiras registraram números positivos, assim como os cinco principais setores da economia. Serviços, indústria, construção, comércio e agropecuária. O salário médio dos novos trabalhadores com carteira assinada foi de R$ 2.126. Vai ser enterrado hoje o corpo da menina de 11 anos de idade que foi vítima de um crime bábaro no Rio de Janeiro. A gente vai a capital fluminense. As informações com José Paulo Sobral. A Justiça do Rio converte de flagrante para preventiva a prisão do homem que assassinou uma menina na Ilha do Governador na Zona Norte do Rio. Edmilson Amorim confessou o crime. Sofia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi abordada a caminho da escola pelo acusado, irmão da ex-madrasta dela, e não foi mais vista. Ela foi encontrada morta na terça em uma caçamba de lixo. A menina tinha o sonho de ser estilista. Para alcançar o objetivo, Sofia se dedicava na escola e estudava inglês desde os sete anos. Segundo as amigas, a menina já tinha, inclusive, um perfil empreendedor e também fazia aulas de balé. A proposta de emenda à Constituição que prevê a privatização de praias pode afetar diretamente mais de meio milhão de imóveis no litoral brasileiro. Depois de passar pela Câmara, a PEC está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda sem data para votação. O texto, relatado pelo senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio, prevê a transferência de propriedade de terrenos do litoral para municípios, estados e agentes privados. Atualmente, não existe ninguém que seja dono de uma praia no Brasil. Ninguém. Nenhuma cidade, nenhum estado. A Marinha faz a gestão desses locais. Eles não têm dono. Quem mora nessas regiões tem que pagar anualmente duas taxas à União, o Foro e o Laudêmio. Especialistas avaliam que o projeto pode trazer riscos ambientais, como explica o professor de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Sperle. Comunidades pesqueiras, comunidades quilombolas que vivem há centenas de anos, seus antepassados já viviam nessas regiões. Eles não pagam imposto, então, se você quer tirá-los dali para botar um hotel, você vai acabar com uma comunidade dessa e com um modo de vida dela, só por uma visão econômica. Por outro lado, defensores do projeto dizem que o texto dá mais segurança jurídica a proprietários de imóveis no litoral. O senador Marcos Rogério do PL de Rondônia nega o risco de privatização de praias. Tentar trazer para o debate o argumento de que essa proposta tenta privatizar as praias é um argumento criminoso, é de uma desinformação e uma desinformação sem lastro. Em caso de promulgação da PEC, o governo não terá dois anos para efetivar a transferência de propriedade. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, sofre mais um revés na justiça. Carlos Briggs. A defesa de Antônio Garotinho recorre da decisão que condenou o ex-governador do Rio a 13 anos e nove meses de prisão, além de multa e inelegibilidade. Nesta quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a condenação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio contra o político. Garotinho foi condenado pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documentos e coação de testemunhas. A decisão considerou as ilegalidades cometidas em 2016 no município de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Especificamente sobre a sentença de inelegibilidade, ela vale a partir de 2016 e, portanto, Garotinho está livre para concorrer a cargos públicos a partir das eleições de 2026. Aliás, já que a gente está no campo jurídico aqui, você viu que houve uma certa reviravolta na questão da saidinha, porque o ministro André Mendonça do STF considerou que a lei não vale para detentos que já estão presos, ou seja, ela não retroage. A gente estava discutindo exatamente isso ontem, Coutinho, com o João Pedro Mello. Essa lei retroagiria, porque é uma questão jurídica, é uma questão prisional, então ela está fora do escopo daquela lógica de que a lei não pode retroagir, ela retroagiria. Só que agora o Mendonça analisou um caso isolado em Minas Gerais. Ele despachou um habeas corpus que veio de Minas. É um caso concreto, um preso que cumpre pena por roubo e teve o direito à saídinha revogado depois da mudança na legislação. É um processo que não discute exatamente a constitucionalidade da lei aprovada no Congresso, mas com essa decisão do André Mendonça abre-se um precedente importante no STF. O ministro reconheceu que as mudanças na lei penal não têm efeito retroativo exceto se as alterações forem benéficas ao real. Como já funciona hoje na sociedade e restabeleceu o benefício no caso analisado. Considerou que trata-se de uma interpretação consolidada no Supremo. Aspas para André Mendonça. Não custa lembrar que o André Mendonça é um ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro por supostamente defender uma visão de mundo parecida com a dele. O direito penal escreveu Mendonça orienta-se pelos princípios fundamentais da legalidade e da anterioridade segundo os quais não há crime nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, em norma em regra a norma penal deve ser anterior não retroagindo a fatos pretéricos pretéritos salvo se benéfica ao acusado. Ou seja, o que ele afirmou expressamente ali é que na avaliação dele a nova lei não vale para quem cumpre pena por crimes anteriores à sua edição. A proibição à saídinha, portanto, passaria a valer para quem for preso a partir de ontem. Por enquanto, está valendo só para esse preso de Minas. Mas o precedente está aberto por decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal abrindo as portas para que essa questão seja judicializada na sua essência. E ainda no âmbito jurídico mas no noticiário internacional o julgamento criminal de Donald Trump está na fase decisiva. Hoje o júri continua reunido para decidir se ele é culpado ou inocente no caso de suborno a uma atriz pornô. Os detalhes com Arthur Coelho. Os jurados do julgamento de Donald Trump sobre o caso do suborno devem retornar ao Tribunal de Nova York hoje para avaliar as provas e os depoimentos das testemunhas. Todo o material foi colhido durante as cinco semanas de julgamento. O político que se tornou o único presidente dos Estados Unidos a ser indiciado por um crime é acusado de falsificar documentos comerciais para encobrir um pagamento pouco antes da eleição presidencial de 2016 para silenciar uma atriz pornô. Qualquer veredito requer a concordância unânime de todos os doze jurados. O ex-presidente se declara inocente. Não, não é que ele se diz inocente ele se comparou a Madre Teresa de Calcutá ontem. Ele já havia se comparado a Jesus Cristo. É muita modéstia. Aspas. Madre Teresa não daria conta de vencer essas acusações. São acusações falsas. A coisa toda é falsa. Disse o presidente sobre essa suposta conspiração. Bom, agora é isso, né? Um grupo de doze nova-iorquinos vai decidir se condenam ou não Donald Trump. Ontem os jurados deliberaram por mais de quatro horas. Foram dispensados depois pelo juiz. pode demorar um mês e pode demorar uma hora, né? Pode sair amanhã. Daqui a uma hora a sentença. Pra quem gosta de filme de tribunal eu recomendo o filme é... Oh, meu Deus. Eu vou dar uma de Luciana Gimenez aqui. Eu lembro do título em inglês. Twelve Angry Men. Doze homens e uma sentença com o Harry Fonda. Mas o original de 1957. Depois fizeram uma refilmagem em 89 que não é tão boa assim. Que se passa exatamente nessa sala de deliberações, né? Eles estão julgando o caso de um homem que está sendo acusado de assassinato. Ele é réu por assassinato e todo mundo está convencido de que ele matou. Menos o Harry Fonda que tem dúvidas. E... E o filme é isso. São duas horas dessa discussão. Dessa deliberação sobre se ele é culpado ou não. Mas você nem vê o homem. Você não vê nenhuma cena do tribunal. O filme se passa em tempo real inteirinho naquela sala de... Como é que se chama isso? A sala em que os jurados decidem, né? Uma mesona grande com doze pessoas em que eles votam. Tem um nome popular. Não vou lembrar. Daqui a pouquinho os advogados vão mandar mensagem pra cá. Essa sala da decisão, né? Tá me fugindo o nome, mas os advogados vão lembrar. É sala de... Não é de loucubrações. É sala de... Ah, meu Deus do céu. Mandem pra cá 11-999-59200. Advogados. Ajudem os apresentadores esquecidos aqui da Band News FM. Não me lembro desse filme, Megali. Vou procurar. É maravilhoso. A refilmagem eu sei que tem no Netflix, mas eu não recomendo mesmo. Não é hipster, não, tá? Ah, tem que assistir o original em preto e branco. É porque é outra coisa mesmo. É outro mundo. A sala de jurados, não é isso. A sala de deliberação. Oh, meu Deus. Obrigado, Mauro. Foi o primeiro a escrever aqui. Procurem. Deve ter em algum lugar aí. Deve ter nos Moob da Vida, 12 Angry Men ou 12 Homens em uma Sentença. Mas por que a gente tá falando disso mesmo? Ah, por causa do Trump. É isso. É isso que tá rolando lá agora, em Nova York. É isso. Antes da gente falar do noticiário esportivo, pega essa aí, Megali. A alcova. Bom dia. Bom dia, Megali. Sim, sou contador. Estou trabalhando desde as 6 horas da manhã devido a clientes como você que entregam os documentos de última hora. Tem que trabalhar mesmo. Aguinaldo, contabilista de Intelado. Valeu, Aguinaldo. Eu tenho que engolir muito sapo nessa profissão, né, irmão? Boa sorte aí. Pena que caiu no finalzinho de feriado e não deu pra rapaziada da contabilidade folgar. Mas outros feriados virão. Vai demorar? Vai. Esse é o penúltimo do ano. O próximo é só em novembro. Mas um dia chega. Essa história do Megali falar que não se lembra do nome do filme em português é que às vezes o nome do filme em inglês é muito mais simples. É muito mais fácil. Não é esse caso. Eles só trocaram... Esse nome é legal. Twelve Angry Men são 12 homens nervosos. Eles estão nervosos. Outro dia eu estava conversando em uma dessas coberturas pelo Partido Band News. Acho que de uma feira de turismo. Não vou me lembrar. Conversando com jornalistas americanos e a gente começou a falar sobre algumas dificuldades de filmes. E aí a gente tem o nome do filme em português e eles têm, obviamente, o nome do filme em inglês. Então às vezes a gente tentava falar do mesmo filme e falava o nome completamente diferente. Você às vezes fazia a tradução literal do nome em português para inglês e não necessariamente era assim. E aí eu comecei a contar vários nomes de filmes que em inglês eram um nome simples. Por exemplo, foi falado da comédia. O Hangover. Que é Se Bebê Não Case. Se Bebê Não Case. Boa. Bom nome. Hangover só. Ressaca. Ressaca. E aí, sei lá, se você for traduzir Se Bebê Não Case para o inglês, a pessoa não faz a menor ideia de que filme você está falando. Entendeu? E a gente estava se divertindo outro dia com os jornalistas. E não faria sentido para eles, né? Porque o Se Bebê Não Case vem do Se Bebê Não Dirija que tem que passar em todo comercial de TV, né? Se Bebê Não Dirija. Se Bebê Não Case. É uma frase que não faria sentido para eles. Tem umas ótimas, né? Apertem os cintos e o piloto sumiu. É um título maravilhoso. O original é Airplane. É. Avião. Que bobo, né? Os americanos não sabem nada de entretenimento. Vamos lá, Tiago. Deixa eu só. Diga lá, diga lá. Eu tenho que falar do meu favorito que é um baita título. Em inglês é The Wild Bunch que é a quadrilha selvagem. Em português ficou Meu Ódio Será Sua Herança. Um faroeste assim conhecido. Sérgio Leone esse, não é? Acho que é do Sérgio Leone. Um faroeste espetacular. Esse título é Arrasa Quarteirão. Meu Ódio Será Sua Herança é de uma inspiração gigantesca. É poesia pura. E tem casos que são muito esquisitos. Por exemplo, aquele filme O Dia Depois de Amanhã, que é um filme catástrofe lá dos anos 2000. O título em inglês é exatamente isso. The Day After Tomorrow. Só que The Day After Tomorrow é como eles chamam Depois de Amanhã. Sim. É assim que eles falam. Ah, quando é que você vai lá? Ah, I'll go The Day After Tomorrow. Por que não Depois de Amanhã? Por que diabos O Dia Depois de Amanhã se ninguém aqui no Brasil fala assim? Ah, mas tem uma carga dramática muito maior, né, Megali? O Dia Depois do Amanhã quando acabou com tudo. Não, não, não. É O Dia Depois de Amanhã. Então, mas se eu tivesse a carga dessa versão O Dia Depois do Amanhã, talvez. Aí é bom. Aí é bom. Valeu, Thiago. Um ouvinte manda aqui Irmãos à Obra. Não, vamos embora. Só o último. Irmãos à Obra é genial. É genial. E é Property Brothers. É, os irmãos propriedade. É. Em português fica sensacional. O português é muito mais rico do que o inglês, do que a língua inglesa. É uma língua muito mais rica. A gente tem vários sinônimos. A gente pode... É uma língua mais complicada. É rica. Vamos dar um crédito para o nosso português? Complicada, cara. É complicada porque é rica. É conjugação do verbo to be. Então, mas é porque é rica. Em inglês e do verbo ser, estar, parecer, permanecer. Já são quatro, né? Tá bom, vamos embora. Vamos falar de futebol. Quarta-feira foi de 100% de aproveitamento para os brasileiros, tanto na Libertadores, quanto na Sul-Americana. Última rodada se conclui hoje. Quem atualiza para a gente é o Yuri Queiroga. O Palmeiras depende apenas das próprias forças para terminar a primeira fase com a melhor campanha geral da Taça Libertadores. Hoje, às sete da noite, o Verdão enfrenta o San Lorenzo da Argentina no Allianz Parque, em partida que marca a despedida do atacante Hendrick, que vai para o Real Madrid. A Band News FM transmite para toda a rede, com exceção do Rio de Janeiro, na voz de Marcelo Doó. Ontem, o São Paulo garantiu o primeiro lugar no Grupo B ao bater o Tajeres por 2 a 0 no Morumbi. O Fluminense venceu o Aliança Lima do Peru por 3 a 2 e ajudou o Colo-Colo do Chile a se classificar. E o Grêmio, no retorno aos gramados, goleou o The Strongest da Bolívia por 4 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba. Pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza garantiu a vaga direta nas oitavas de final com a vitória por 2 a 1 sobre o Trinidense do Paraguai, deixando o Boca Juniors na repescagem. O Cuiabá, que vai disputar a fase adicional contra um dos terceiros colocados da Libertadores, bateu o Lanús fora de casa por 1 a 0. Hoje, às 7 da noite, o Atlético Paranaense precisa apenas empatar com o Esportivo Ameliano do Paraguai para avançar direto. O Cruzeiro, por sua vez, tem que vencer a Universidade Católica do Equador às 9 da noite no Mineirão para não precisar jogar o playoff antes das oitavas. sete horas sete horas